Fala, meu povo! Hoje com vocês para mais um vídeo Zero Bala e é a despedida da segunda edição do Projeto Novos Compositores da Valéria do Cavaco, o Sniff. Mas, muito obrigada a todos os compositores que passaram por essa edição, que fizeram parte dessa história. Muito obrigada pela confiança no meu trabalho, pelo crédito. Para mim foi um prazer, uma honra e um privilégio poder fazer parte de tudo isso. Muito obrigada ao carinho. Lembrando que a gente vai manter esse trabalho no Facebook e no Instagram. Aqui no YouTube agora eu vou fazer os vídeos populares. Galera aí que quiser ouvir a música que toca na rádio, aquele samba de raiz, quiser oferecer, mandar beijo, fiquem à vontade para fazer os seus pedidos. Para mim será um prazer poder atender cada um de vocês. Muito obrigada ao carinho de cada um. Também aos inscritos que chegaram, o Geraldo já está sempre aí, né? Mandando recado, mandando beijo, aquela energia boa, mandando aquele like. Muito obrigada, Geraldo, das redes sociais, Facebook, Instagram, todos que compartilham, que dividem, né? Que divulgam. Muito obrigada ao carinho de cada um de vocês. Para mim é um prazer e uma honra ter vocês comigo. Deus abençoe. Essa música vai para São Paulo. Terra da garoa, terra boa, lá para a Baixada Santista. Música de Sabará e João Júnior. Bons momentos. Segura aqui a martelada na moreira. Vamos lá. Eu sei que a culpa foi sua em ter dado um fim no nosso amor Deixei todas as brigas geladas, só os bons momentos quero recordar Que juntos passamos bons tempos, fiz de tudo pra não terminar Você com sua arrogância me deixou falando, não quis escutar Joguei todas as cartas na mesa pra tudo voltar pro seu lugar Você não confiou em mim, mas sempre jurou não me abandonar Nossa vida é um livro aberto, não tem com o que se preocupar Meu bem, não me faça besteira, me faça o favor, volte pro seu lugar Então, volta amor Sozinho estou, tô querendo te amar Vem, que há dor no meu peito, não quer parar de doer Meu bem, não me deixe sozinho, vem me dar prazer Meu bem, não me deixe sozinho, vem me dar prazer Então, volta amor Sozinho estou, tô querendo te amar Vem, que há dor no meu peito, não quer parar de doer Meu bem, não me deixe sozinho, vem me dar prazer Joguei todas as cartas na mesa pra tudo voltar pro seu lugar Você não confiou em mim, mas sempre jurou não me abandonar Nossa vida é um livro aberto, não tem com o que se preocupar Meu bem, não me faça besteira, me faça o favor, volte pro seu lugar Então, volta amor Sozinho estou, tô querendo te amar Vem, que há dor no meu peito, não quer parar de doer Meu bem, não me deixe sozinho, vem me dar prazer Então, volta amor Sozinho estou, tô querendo te amar Vem, que há dor no meu peito, não quer parar de doer Meu bem, não me deixe sozinho, vem me dar prazer Meu bem, não me deixe sozinho, vem me dar prazer Meu bem, não me deixe sozinho, vem me dar prazer